Por favor, escolham... Você é aquele cara que acha os diamantes do Mobile Legends muito caro? E tem medo de recarregar de outras formas porque acha que vai dar errado? Sim, chute! Então eu trouxe a solução pra você, cara, a Smile One. A nova parceira do canal vem com diamantes muito, muito mais baratos do que no jogo. E é 100% de confiança. Fora as ilimitadas formas de pagamento que tem. E ainda tá com um desconto imperdível, cara. Tá esperando o quê? Clique aí no primeiro link da descrição. Por favor, escolha um herói. Rapaziada, tô aqui numa nova... Um novo caminho aí, né? Que é upando conta de inscritos. No caso, aqui eu tô upando a conta do Jansson. Né, maninho? Eu vou tá upando o Balmondão dele aqui. Né? E o El também. É, como pra quem sabe, né? Pra quem não sabe, no caso. É, minha conta principal foi de Vala. Né? Eu... Fiz uma troca nela. Então eu tô sem ela. Então eu tô aproveitando pra fazer isso. Já que a minha Smurf tá bem low elo. Tá lá no... No grande mestre. Então tá bem, bem low elo. Mas... É, logo mais também eu vou tá trazendo vídeo nela. É bom pra trazer dicas pra vocês também. Né? De low elo e etc. E... E outra coisa também é que a minha luz tá desligada. E eu não tô 100% ainda. Tô doente. Tá bom? Mas eu não preciso gravar pra vocês. Não tenho o que fazer. Não posso fugir disso. Minha responsabilidade. É isso, mano. É só dali. Dali, dali, dali. Espero que entendam. Tamo atualmente aqui no Lenda, cara. Soled, manito. Caraca, mano. O maluco tá dando, hein? Oh, man. Ainda bem, mano. Que esse Clint não joga... Não joga muito bem. Vou dar um B aqui, velho. Cara, a build que eu tô usando o Balmondan aqui dele... É full tank, tá, rapaziada? Só faço um item de ataque e dá muito bom, velho. Ele tanca muito e dá muito dano também. Surreal. É um bagulho surreal, manitos. Toma o ult fazendo... Toma. Mas eu trabalho com... Com instas kills. Caraca, ele... Caraca, ele virou pra ultramina, velho. Que cusudo. Passar a mão no red dele. Nossa, ela quase pegou, velho. Aqueles com más intenções. Não escaparão de mim. Caso você tiver uma conta e quiser... Tá fazendo um projetinho com a gente... É... Manda mensagem no direct do Instagram, tá ligado? Pra gente conversar melhor e tal. E basicamente é isso, rapaziada. E essa aqui foi de Vala, tá? Caraca, nem sabe o que tava de Flash. As montanhas se fortalecem... Enquanto eu caminho pela terra. Mano, eu fiz o primeiro item de defesa aqui. Agora eu vou fazer o primeiro item de dano, velho. Bora, Clint. Ó, Clint, o dano de 10 errada. Ihihihi. Bora, manito. Bora, manito. Acerta alguém aí, né, mano? Dale. Eu fiquei com medo de lutar, então eu usei meu 10x5 pra travar ele ali, velho. Boa. Dá pra fazer torto também. Vou lhe pra cima e eu vou torto, rapaziada. Minhas fitas são presentes generosos. Cara, que você vai ver que você não tá dano bem, rapaziada. Você tá doido. Sabia que ele é o timing, cara. Cara, era só eu ter saído, tá ligado? Você pode dar bom aqui, hein? Não, ele cancela, mano. Nossa, vai dar bom aqui, hein? Não, ele flechou, cara. Que azar, mas tava muito ele. Mas ela tá morrendo também. Colar aqui vai tomar, hein, rapaziada. Vai tá culto já já, hein? Mano, eu nem ferrando que ele passou por aqui, tá ligado? Tipo, what the fuck, velho? Qual foi a lógica desse maluco? Ah, que lindo. Ela salvou, velho. Todas as fitas são iguais para mim. Já acabou, Jéssica. Ah, flechou, né, bundão? Eu tancou... Putz, é só ela dar um caçada, velho. Ihihihi! Nossa, não pegou, que mentira. Nossa, eu vou morrer muito aqui. Help me! Thank you. Tengu, Lalita. Você está no fundo do meu coração. Minha respiração é o velho ou o infante. As montanhas se fortalecem, enquanto eu caminho pela terra. Olha, você vê que você não... Ela tá muito folgada, tá ligado? Olha onde você vê que você não tá, rapaziada. Nossa, que kuzuda, velho. Já flechou. Ainda mandou um bom jogo ainda. Deixa eu ver o frag dessa vez que você não tá mandando um bom jogo. Dá um barra um. Mereço, viu? Mano, eu vi um malucão por aqui, hein. É, maninho. Quis guardar o tipo natal. Deu nisso, né? Caraca, ela tanca, hein. É o Tancas. Só não deixar ela andar bem ali, mano. Que a gente pega ela. Pega ela agora, que o Minha entrou na torre. Toma. Caraca, o Jossu veio quente, hein. Morreu. Passar fome. Qual é, Benison? Tá em choque? As montanhas se fortalecem, enquanto eu caminho pela terra. A cara invocou Megazord aqui. Eu os vejo como meus filhos. Nossa, mano. Nossa, cara. Nossa, cara. Eu tô tão encudo, mano. Você tá doido. Bora push muito, hein, rapaziada. Que é o botão de Atena. Eu não acho que seja necessário o botão de Atena aqui, mano. Eu acho que eu vou fazer mais um dano, velho. Fazer um machado de guerra. Que aí vai ficar gote. Vai longe. O sofrimento do mundo é um lenço. O que eu vou fazer mais um dano? Minha respiração é o vento ruidante Minhas vidas são um presente generoso do sol Agora vou pegar esse peixão, hein? É, peixão O pai é esperto, né, mano, pai? Não tem como Tu toma também, novinha Nossa, ela deu um flash que me quebrou agora Ih, dale! Caralho, pai, muito bom Cê tá doido, pai? Eu tanca-se Não morre Ainda há pessoas que são paradas GGzão Aquele GG God GGzão, hein, rapaziada? Bom, o vídeo foi esse Espero que você tenha gostado Se gostou, likezão Vou ficando por aqui Desculpa, eu não tô no 100% Tô bem doente esses últimos dias Né, hoje eu tô com uma dor de garganta Desenganamento Né Mas é isso Tenho que gravar Vou ficando daqui Fezinha aí Eu fiquei tipo Eu fiquei tipo Elevado e você fica Tipo 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 Tipo